Estas Bande News FM Belo Horizonte. Confirmando a hora certa, dez e quatorze, a gente recebe aqui nos estúdios da Bande News FM, Nicolau Maranini, gerente de comunicação do Rua do Anel. Acertei o sobrenome? Acertou. Então tá, bem-vindo, obrigada pela presença. Só vou fazer um contexto, lembrando, né, Nicolau, na semana passada, o governador Romeu Zema, ele publicou aquele decreto no Diário Oficial aqui do Estado, autorizou a desapropriação de uma área grande, ali de quatorze milhões de metros quadrados, a princípio, por onde vai passar o traçado ali do Rodoanel de Belo Horizonte, tão esperado Rodoanel de Belo Horizonte. Já vou ser bem direta aqui nessa pergunta. Sai ou não sai esse Rodoanel? Se sai, como que tá o cronograma a partir de quando começam as obras? Bom dia, Fernanda, bom dia, Murilo, bom dia, Luciana. É um prazer enorme estar aqui para esclarecer como é que está o projeto do Rodoanel. É o projeto mais importante de Minas Gerais, talvez aí dos últimos 20 anos. É uma rodovia nova, uma rodovia que vai ser implementada, ela vai ter nesse primeiro trecho 70 quilômetros. E o que é esse decreto que o governo publicou? Ele atualizou um decreto de 2020, que é o decreto de utilidade pública. Então, este decreto, ele diz o seguinte, que na faixa de 500 metros da rodovia, aquelas propriedades podem ou não ser impactadas. Não significa que todas vão ser impactadas. Por quê? Nós estamos fazendo os estudos de engenharia. Então, a rodovia pode ir para um lado, pode ir para o outro. Então, por isso que a gente precisa dessa faixa para nós estarmos fazendo todos os estudos. Nicolau, primeiramente agradecer pela visita, aqui a Bante, pela entrevista. Houve uma polêmica muito grande sobre a questão do traçado do Rodoanel, principalmente envolvendo os municípios de Betim e Contagem. Como é que está essa solução? Já está equacionada? Esse traçado já é mesmo definitivo? Ou ainda pode sofrer alterações até o início das obras? Bem, nós somos uma SPE, uma empresa privada, que ganhou a licitação. Essa questão política, ela envolve a CEINFRA e as prefeituras. Ou seja, nós estamos trabalhando em cima de um traçado aprovado pelo governo do Estado, colocado numa licitação internacional. Entendi. Então, assim, vocês já têm um traçado oficial em mãos, já aquele aprovado pelo governo. Já está em mãos da concessionária, enfim, para tocar a obra dessa forma. Isso. Nós chamamos de traçado funcional. Ele já foi aprovado e, em cima desse traçado funcional, nós apresentamos os estudos de impacto ambiental no início do ano e agora nós estamos aguardando até o início do ano que vem a decisão da FEAM sobre esse estudo. Pode ser que tenha algum tipo de solicitação de mudança do eixo da rodovia em algum lugar. Por isso que o governo fez esse novo decreto. A gente sabe ali que o traçado, são 11 municípios, se eu não me engano, né? O traçado básico, o projeto básico ali, ele passa perto do Rola Moça, que é uma área de proteção, um parque, né? E também Várzea das Flores, que eu acho que ali são os dois pontos mais críticos, né? Em relação ao meio ambiente, em relação à autorização ambiental. Esses dois trechos, eles podem sim sofrer mudanças e essa mudança, ela vai gerar mais ou menos desapropriação, mais ou menos custo da obra. Inclusive, são áreas consideradas sensíveis, nesse ponto de vista ambiental, né? Correto. Bem, nesse primeiro momento, a obra vai atingir oito municípios. Então, ela vai pegar ali por Ravena, a gente acabou de ouvir que tem um engarrafamento de 10 quilômetros em Ravena. Então, ela vai pegar ali por Sabará, em Ravena, ela passa por Vespasiano, ela passa por Pedro Leopoldo, ela passa por São José da Lapa, Ribeirão das Neves, Contagem, e saindo lá na 262, em Betim. Então, neste primeiro momento, o trecho do Rola Moça, que liga Ibirité até a 040, ele não vai ser realizado. Então, nós temos duas áreas mais sensíveis, que é a questão da discussão de Várzea das Flores e da APA da Lajinha. Então, isso está lá no estudo, só que a gente tem que lembrar o seguinte, lá em Várzea das Flores, a área que a gente já está passando, já é uma área antropizada, ou seja, já tem muita invasão, muito imóvel, já não é uma área, ela é considerada uma APA, mas já tem ali uma questão humana muito grande ali, né? Então, essa discussão, o pessoal do meio ambiente está analisando. Agora, Nicolau, duas questões. A primeira é, essa empresa, a concessionária que vem ser uma empresa italiana, ela não tinha nenhuma obra até então no Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouco da empresa, qual que é a expertise dela, que é o primeiro grande empreendimento dela no Brasil. E outra coisa, cronograma, que todo mundo sempre pergunta, começa quando obra para valer, né? Começa assim, dentro do prazo, e quando começam as obras? Bem, ela é uma empresa chamada INC, é uma empresa italiana muito grande, ela tem várias obras na Itália, ela já tem concessões na Itália, obras de autopistas, ela faz, inclusive, obras também ferroviárias, envolvendo VLT, ou seja, é uma empresa de porte na Itália. E nós ganhamos a concessão internacional. Agora, a questão do cronograma das obras, nós estamos trabalhando para começarmos após o licenciamento ambiental. Qualquer coisa que a gente faça, tem que ter primeiro o aval do licenciamento ambiental, que depois disso a gente tem um prazo para ir fazer toda a parte de canteiros de obras, ou seja, é uma obra pesada, é uma obra que vai envolver muitas frentes de trabalho. Então, nós estamos aguardando essa questão do licenciamento ambiental para aí, sim, a gente começar a questão da implementação. O governo de Minas, ele solicita que a obra comece até o final de 25. Sim. Mas isso ainda está em ajustes ali, conforme essas licenças. Para quem está chegando agora, Bande News FM, estamos ao vivo aqui nos nossos estúdios. Você ouve e também acompanha pela nossa transmissão no YouTube, canal Bande Minas, o Nicolau, Nicolau Maranini, ele que é gerente de comunicação do Rol do Anel. Você disse aí sobre a fase de licenciamento ambiental. E vocês estão lidando de que forma com a possível fase de judicialização? Eu digo, em relação às desapropriações, se houver famílias que entrem na justiça, né? Como é que vocês vão lidar com isso? Estão se preparando para essa questão também? Bem, a questão da desapropriação, a partir do governo que ele faz esse decreto de utilidade pública, a pessoa, o proprietário do imóvel, ele vai ter um valor a ser indenizado conforme o terreno e a benfeitoria. Esses cálculos a gente só vai poder fazer a partir do momento que a gente saiba realmente quais são os imóveis impactados. Nós já temos 80% cadastrado. Já tem uma ideia de unidade? Quantas unidades, mais ou menos, ali dentro do projeto inicial, serão desapropriadas? De 400 a 600 imóveis. Então, aí é o seguinte, a pessoa pode questionar o valor a ser recebido, né? Então, ela vai questionar na justiça, mas isso não significa que a obra vai ser parada, ok? Porque o decreto permite que você avance com a obra e o questionamento judiciário vai ser feito em paralelo. Nosso ouvinte Lê Gravino perguntando o seguinte, na prática, quanto tempo vai durar a execução da obra? Ou seja, já podemos contar com uma data para inauguração, nosso ouvinte Lê Gravino? A partir da licença, né? Aí depois tem uma licença de operação, enfim. A obra, ela tem um prazo aí de três a cinco anos para ser realizada. E pedágio, prevê pedágio e qual o valor desse pedágio? Bem, o pedágio, ele vai ser um pedágio moderno, que a gente chama hoje de free flow. Então, ele já está sendo implantado aqui em Minas, já foi implantado, primeiro ele foi implantado no Rio de Janeiro. E como é que é esse pedágio free flow? Ele é um pórtico que você entra na rodovia, existe uma leitura da sua placa, e quando você sai da rodovia, existe outra leitura. Então, a gente chama isso de um pedágio democrático, que ele vai pagar somente o trecho que você roda. Em praças de pedágio, o que acontece em praças de pedágio? Você tem uma impedância que você para o trânsito e você provoca engarrafamentos e pode provocar acidente. E a questão do valor depende de quando a gente vai começar, porque o valor foi fixado lá atrás, no edital, por quilômetro rodado. Então, a gente tem que esperar a questão da atualização para ver qual vai ser o valor do trecho a ser rodado. Ele é medido por placa, ele é captado por placa, ninguém precisa baixar nada, ler a própria placa do veículo. Você vai ler a placa, você vai ter um tag, e se você não tiver um tag, você entra no portal da rodovia e você faz o pagamento. O valor do quilômetro estava previsto a quanto? Quantos reais no início? Eu não tenho a cabeça isso aqui, Fernanda, mas depois eu posso te passar. Não, tudo bem. Mas continua, a medição vai ser por quilometragem. Por quilometragem. Tá certo. Tá certo, a gente recebeu aqui nos estudos da Mad News FM, Nicolau Maranini, que é gerente de comunicação do Rodoanel, dando um panorama de quando, a gente prevê aí 2025, mas depende aí de licenciamento, começam as obras do Rodoanel, tão esperado Rodoanel, aqui de BH e região metropolitana. Obrigada, viu, Nicolau? Eu agradeço, e assim que a gente tiver a atualização, eu volto aqui para atualizar os nossos ouvintes e vocês. Por favor, já está acertado. Maravilha. Combinado.